Sensacional, fly ao vivo aqui no Estúdio Show Livre, suadinhos e molhadinhos, é. Pô, prazer tê-los aqui, rapazes. E as meninas podem aplaudir, podem gritar, meninas. Uau. Tão tímidas. Tão tímidas. Tão tímidas, né? Eu quase não conheço vocês. Ó, eu tô aqui com o primeiro álbum de vocês aqui nas minhas mãos, aqui. Que legal, que prazer, né? Ter um álbum novo assim. Como é que surgiu, Fly? Como é que rolou? Em 2009, eu conheci o Paulinho, Paulo. E aí ele veio com a ideia do projeto agora, no final de 2012, que ele queria formar uma boyband e tal, e aí me chamou pro projeto. E aí a gente precisava de um outro integrante e achamos o querido Natan. Que legal. E a internet também, através do YouTube. E aí, então, a banda foi montada através da internet, e aí a gente começou a se reunir pra se encontrar, e o projeto tá aí, ó. E você cantava já, Kaique? Não muito, mas em festa, assim, brincando. Porque vocês cantam bem, assim, tem uma... Eu vejo que tem uma... Não é de mentira, vocês cantam mesmo. Obrigado. E, aliás, vocês têm uma bandaça aí, né? Podia apresentar uma faseada aí, né? Apresenta aí, Kaique. Vai lá, Kaique, você já tá doado. Aqui no baixo, o Cid... Deixa eu tirar aqui, né? Cid, palmas pro Cid. Cid, uau! Muito bom. Na nossa batera, Fê Carvalho. Ah, é! Muito bom. Aqui no teclado, temos Jonatas Lima, JL, nosso JL. E na guitarra e violão, temos o Guilherme Holanda. Uau! Muito obrigado. Esses são os músicos do Fly. Isso aí. Que representam muito, né? Que legal. E, cara, vocês esperavam, assim, uma repercussão desse tamanho, assim? Porque uma coisa que nasceu de internet, ela cresceu bastante, né? Então, quando eu entrei pro projeto, a gente não tinha nenhum número, nem nenhuma ideia do que seria, assim, se a gente conseguiria mesmo alcançar tudo isso. E hoje, vendo o quanto que a gente tá conseguindo alcançar, a gente tá bem feliz com o resultado. A gente vê as meninas, tipo, bem felizes e gostando bastante da nossa música, da nossa canção. Então, isso é... Mais ou menos. Só tem mulher aqui, cara. É legal, né? Desde que eu entrei no projeto até agora, cara, a evolução que a gente teve foi enorme, assim. Já deu pra ter uma visão bem legal do quanto a gente conseguiu. Legal. E é engraçado, né? Porque, assim, vocês criaram a boy band, vamos dizer assim, espontaneamente. E garotos da idade de vocês querem montar bandas de rock, cuspir nas pessoas, essas coisas. Vocês nunca pensaram em fazer essas coisas, né? Eu até pensei, mas com essa minha carinha aqui de criança... Sou o mais velho da banda, eu tenho carinha de criança. Você é o mais velho, Paulo? É. Sério? Tá vendo? Ninguém me leva a sério, tá vendo, mãe? É por eu falar assim... Tá vendo, mãe? Por isso que eu tatuei tudo assim, malvado. É, eu pensei assim... Pô, como é que ele é o mais novo e é o mais tatuado, né? Tá vendo? Que louco. Um anjo tá bem. É, ele achou que era... E eu tô acabado, velho. Acabou pra mim. Sempre, né? Sempre. Você é o mais novo? Sou o mais novo. Tenho 18. Sério, cara? Você tem 18 anos, Kaique? Meu Deus. Vou ser destruído já. E você tem com essa cara de 35, cara. Pois é, pois é. Que legal. E, meu, vocês montaram a banda, aquela coisa e tal. E vocês fizeram o show de lançamento lá na Easy. Como é que foi, dia 24? Foi uma loucura? Meu, foi... Tipo, a gente ainda não tá com a ideia formada. A gente tá assistindo os vídeos no YouTube e ainda acreditando, sabe? Porque foi, tipo, muito melhor do que a gente planejou e muito melhor do que a gente... Lógico, era o que a gente sempre sonhou, assim. Mas você sempre fica com a cabeça e o pé no chão, né? Tipo, e, meu, deu sold out. Tinha uma galera, a gente lançou o CD mesmo no iTunes um dia antes, na madrugada, né? Nossa. De sábado pra domingo. E, meu, chegou lá, a galera cantou, tipo, do começo ao fim. Foi sensacional. Ou seja, as meninas passaram a noite inteira ouvindo... Decorando as músicas na fila. Que legal isso. Aliás, nunca teve tanta gente aqui, assim, na porta. Palmas pro Flyers! É... Palmas pros Flyers! Eu não sei se vocês estão batendo o recorde do NX Zero. Ah, mas aí a gente... Que veio aqui há uns 4, 5 anos atrás. Vocês ainda eram muito jovens quando o NX Zero era uma banda de... Era uma banda... Novata. Super... É, novata e tal. E causava esse furor nas meninas, né? Eu assistia. Vocês não têm medo, assim, de ter tanta menina atrás de vocês? Ah, eu gosto. A gente gosta. É legal. Vocês têm namorado, essas coisas ou não? Não, não pode. Todos solteiros. Não pode. Sério mesmo? Sério mesmo. Tamo aí. Vocês estão livrinho, assim? Livrinho, livrinho. Pô, eu acho que vou vender uns ingressos aí para o camarim. Olha só, tem um clipe de vocês que fizeram uma homenagem ao Charlie Brown Jr., né? De quem foi a ideia daquele clipe? Você quer falar? Bom, no ensaio nosso, o nosso querido Jonathan Lima começou a puxar... Não, você tem gasguei. Começou a puxar as músicas no teclado e a gente foi tendo a ideia de começar a jogar várias músicas em cima. E, tipo, poucos acordes já encaixavam várias músicas. E aí a gente foi brincando e a ideia acabou. E ficou bom aquilo, né? O Jonathan mandou bem ali naqueles arranjos. Deu dos fatos, né? Que aconteceram aquelas coisas todas com a banda e tal. E o arranjo vocal, vocês fazem espontaneamente ou vocês têm algum arranjador, assim? Não, a gente não tem ninguém. É, não tem ninguém pra... É mais a gente que vai abrindo as vozes ali, ver o que dá pra encaixar, o que falta aí. Ó, que legal, pô, parabéns, então. Obrigado. Só falta vocês dançarem, cara. Toda boa é bem, a gente tem que dançar, tem que ter passinho. Ah, no show tem, né? Mas tem passinho, tem passinho aí. Só no show. Ah, só no show, né? Então, meninas, vocês estão vendo aí, vocês têm que ir ao show para verem os passinhos. Mas eu vou tentar convencê-los a fazerem os passinhos aqui. Rapazes, vamos continuar com música, então? Bora, vamos. Vamos. É a ausceita. Beijo. Beijo.